Os bebês trocados na maternidade, outro caso que indigna a gente. E as mães fizeram um novo teste de DNA. O resultado deve sair em 10 dias. Quem vai contar pra gente um pouquinho mais sobre esse caso é a Camila Rodrigues. Camila, com você, Ben. Pois é, Manu, a gente continua acompanhando o drama vivido por essas duas famílias que repetiram os exames de DNA no último sábado num laboratório em Aparecida de Goiânia. Foram coletadas quatro amostras genéticas de cada paciente, tanto das mães quanto dos bebês, pra realização de dois tipos diferentes de exames. O DNA linear, que vai constatar se aquele bebê é ou não filho biológico dessa mãe, que tá cuidando dessa criança há um mês. E também o DNA cruzado, pra saber se o bebê que está com uma mãe é ou não filho biológico da outra. As duas ficaram bastante emocionadas. Nós acompanhamos, né, elas chegando, elas saindo. Estavam chorando bastante, porque, Manu, foi a segunda vez que essas duas famílias tiveram contato pessoalmente uma com a outra, né? Foi a segunda vez que as duas mulheres puderam ver os outros bebês assim tão de perto. E a gente conversou com os advogados de defesa, tanto da Jussiara, que é o Eduardo Costa, quanto da Viviane, que é o Estevam Ferreira, e eles falaram um pouco mais sobre esse assunto. Vamos ouvi-los. Eles não gostariam de, nessa data, que tá completando 30 dias de nascimento das crianças, eles não gostariam de estar passando por isso. Mas, infelizmente, tiveram que enfrentar essa situação aqui pra tentar esclarecer esse caso. Meu cliente também fez um teste particular. Então vai ser mais uma contraprova pra deixar de limitar todas as dúvidas. Pois é, Manu, agora essas famílias vão ter que aguardar mais 10 dias, né? Contados a partir do último sábado. O último sábado, inclusive, que essas crianças completaram um mês de vida. Agora elas precisam aguardar mais esse tempo pra esse exame ficar pronto. E aí, qual vai ser o procedimento? Assim que esses resultados forem divulgados, né? forem, saírem ali naquele laboratório, o laboratório vai encaminhar esses exames diretamente pra polícia civil, pra delegacia de proteção à criança e ao adolescente, pra que a polícia civil fique a cargo de informar as famílias qual foi ali o resultado. Esses exames foram repetidos porque no primeiro exame de DNA que elas fizeram, ainda na maternidade, no Hospital São Silvestre, o exame da Viviane deu negativo, de que ela não é a mãe biológica, de fato, da criança que ela tá cuidando ao mês da criança que ela levou pra casa. E o exame da Jussiara deu inconclusivo. E isso impediu os avanços das investigações, né? O avanço das investigações. Por isso, então, que durante uma reunião entre polícia civil, a defesa do próprio Hospital São Silvestre e as famílias, ficou definido, então, a repetição desses exames. Tanto do DNA linear, quanto também pra fazer esse DNA cruzado, pra saber se houve, de fato, a troca entre as duas famílias. Porque a polícia não descarta a hipótese, Manu, de uma terceira mulher estar envolvida nessa confusão toda provocada pelo próprio hospital. Inclusive, o Hospital São Silvestre, né, informou por meio de nota que abriu um procedimento administrativo interno pra apurar o caso e que já afastou os envolvidos sem citar o número de pessoas. A gente continua acompanhando e torcendo muito, né, Manu, por essas famílias aí que estão vivendo esse drama, essa situação tão difícil aí de troca de bebês, da possível troca de bebês entre essas duas mães já há um mês.